Música 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 O vento saia, o vento em pescava O vento saia, o vento em pescava Aukimahá, aukimahá, só me aukimahá O vento saia, o vento saia, o vento em pescava Aukimahá, 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 aukimaháte O vento saia, o vento saia, o vento em pescava O vento saia, o vento em pescava O vento saia, o vento em pescava Eu vou te dar um dia, eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia, eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia, eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia, eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia, eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia